Olá pessoal do terceiros anos, hoje nós vamos fazer a correção da atividade de revisão que é a nossa última atividade do primeiro bimestre antes do PROVAM, certo? Então, na primeira questão vai dizer assim, a genética é uma área da ciência que estuda. O que a genética vai estudar, como a gente viu? A transmissão das características físicas e biológicas de um indivíduo para o outro, ou seja, as características que são hereditárias. Então, aí no caso, é o primeiro item, o item A. Na segunda questão vai dizer, o que diz a primeira lei de Mendel? Então, a gente vai lembrar o seguinte, que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, certo? Cada característica é formada, é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, o item C. Terceira questão, qual características fizeram Mendel escolher as ervilhas para o seu experimento? Então, a gente vai lembrar, as flores realizavam autofecundação, elas possuíam um ciclo curto de vida, geravam muitos descendentes e eram de fácil cultivo. Então, aí o item correto é o item número A. Na quarta questão, qual é o enunciado da segunda lei de Mendel? Aí na segunda lei de Mendel vai ter assim, para cada par de alelos segrega-se de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Então, cada par de alelos separa-se independentemente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. E na última questão, que essa questão a gente já viu, eu dei até exemplo, né, na aula, mas aí a gente vai ver aqui novamente, tá? Vamos lá. Uma imagem é uma mulher com olhos escuros e visão normal, isso é o fenótipo dela. Casa-se com um homem de olhos claros e mil, sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marca a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, vamos lá. O genótipo da mulher, ou seja, as características genéticas delas são Czão, Czão e Mzão. Ou seja, ela é duplo, heterozigoto. Ela é heterozigoto para a característica dos olhos escuros, Czão e Czão, e ela é heterozigoto para a característica da visão normal, Mzão e Mzão. Então, o fenótipo dela, olhos escuros e visão normal. Lembra que o fenótipo são as características observáveis. O genótipo do homem vai ser Czinho, Czinho, Mzão e Mzão. Ou seja, ele é duplo homozigoto recessivo. Então, ele vai ser homozigoto recessivo para a característica dos olhos claros, Czinho e Czinho. E ele é homozigoto recessivo para a característica míope, Mzinho e Mzinho. Tá? Então, o cruzamento vai ser o seguinte, Czão, Czinho, Mzão e Mzinho, que é o genótipo da mulher, e Czinho, Czinho, Mzinho e Mzinho, que é o genótipo do homem. Então, aqui em cima eu tenho os possíveis gametas que podem ser formados para essa mulher e aqui embaixo eu tenho os possíveis gametas que podem ser formados para esse par de alelos desse homem, para essa característica. Então, a gente faz aqui aquela junção, né, que a gente já viu, Czão com Czinho, Mzão com Mzinho, e nós temos essas quatro possibilidades. Dentro dessas quatro possibilidades, quais são as da resposta que eu quero? Eu quero que tenha a característica igual, que seja olhos claros e visão normal, né, que ele falou aqui na questão. Qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal? Então, dentro dessas quatro possibilidades que eu tenho de cruzamento, eu vou ter quatro, ou perdão, dentro dessas quatro eu vou ter uma que é o que a questão está me pedindo, ou seja, dessas quatro, dessas quatro possibilidades, eu tenho uma que é a que eu quero, um quarto ou 25%. Então, aí fica a resposta da última questão da revisão, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato aí, mas aí acredito que tem esclarecido as dúvidas da revisão, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.